Olha como está carregada a semente da murta, a semente da seca viva, tem bastante semente, olha gente, bastante semente da murta de cheiro, olha que coisa linda, ela dá uma flor branca e bastante perfumada, esta aqui é chamada de murta, murta é uma seca viva excelente, uma da seca que mais se encontra, eu já disse, então tem um forte abraço para Deus, e que Deus abençoe você. Obrigado.